E aí pessoal, bem-vindos ao canal Básico e Vidimentar, bom pessoal, a gente sabe que ultimamente a gente está passando por um momento difícil aí com essa pandemia aí, esse vírus espalhando por aí, né? Então, muitos remédios aí não estão funcionando nele, como ibuprofeno e tudo, então está uma coisinha complicada, né? Então aqui para ajudar a gente a brigar e vencer o coronga, eu vou ensinar vocês alguns chás aqui para gripe. O caso aqui, eu estou comigo aqui com algumas ervas aqui e todas elas têm efeitos anti-inflamatório e antibiótico e antisséptico. Então aqui vamos para a primeira e mais conhecida aqui, limão, fonte de vitamina C, muito bom, mil utilidades, né? Dá para fazer várias coisas, bateria com isso aqui, dá para a limpeza, cheiro bom, gostinho de um bom na comida, chá e etc. Aqui também temos hortelã, hortelã antisséptico, né? O chá dela mata bactérias, então a água pode ser usada para limpeza, apesar que você não vai querer, né? Porque cheio de vitamina é melhor você tomar ela, hortelã antivermífugo, também é bactericida e muito cheio de vitaminas. E agora temos aqui também orégano, aquele que dá cheiro de pizza na sua comida, anti-inflamatório. Olha, minha mãe estava com a garganta, boca, não estava nem falando e eu fiz um chadinhozinho aqui de orégano climão para ela, ela voltou a falar no outro dia numa boa, então isso aqui é anti-inflamatório. E eu tenho aqui também erva doce, que também é anti-inflamatório. Bom, então vou adoçar não com açúcar, também vou adoçar com mel. Aqui eu tenho um composto de mel com próbulos, né? Bem forte. O mel é antisséptico, gente. Então, cortes e feridas você passar ele, impede que as coisas com... O mel nunca estraga, porque não sabe. Ele não estraga. O mel que foi encontrado nas pirâmides do Egito antigo, ele ainda podia ser comido. Então, se ele cristalizar um pouco, você bota no banho-maria. E é cheio de vitaminas e minerais, né? É bom antídoto por alguns tipos de veneno. Então, a gente vai adoçar com isso aqui, né? A gente vai para garantir. Pegar isso aqui que está mais um, né? Pegar isso aqui que está mais um, né? Pausinho. Tá bom? Aqui a gente vai dar uma espeludinha Isso pode depender da quantidade de água que você tem, né? Aqui, nessa quantidade de água que eu botei, acho que eu vou botar dois limões Existem outras plantas também, que são antibióticas, né? A casca da árvore sombreira é anti-inflamatória O alho é antibiótico, por isso algumas receitas de alho tem alho, né? Temos também a aroeira, bom pra inflamação, antibiótica também E lembro de mais alguma manhã Lembro de mais alguma planta de antibiótica, efeito, pra gripe Capim, acho que... Capim santo Capim santo também E tomar muita vitamina C, né? Capim santo, poejo, tudo é bom Então, né? Tomar muita vitamina C, cajá, limão, laranja A folha da acerola também é bom o chá Acerola, a folha da acerola Fazer o chá da própria fruta da acerola, pegar ela, cozinhar e fazer o chá É bom também Fazer uma vidro É ótimo, mas ela é... Ela é... Ela funciona como vitamina C Fortalece o sistema imunológico A aroeira é ótima para... Fala maçã Minha garganta tava horrível Eu tomei Fiquei ótimo E agora com esse chazinho aí, pronto E é gostoso, vamos fechar E vai ficar melhor ainda, né? Vai ser passada com mel Mel com própolis Bota pouco, não precisa botar tudo não Deixa eu ver a quantidade Pode vir pro lado aqui Hummm Cortelã Tô achando que tá pouco nosso chá Pra mim, você e Victor Até quando eu boto mais A gente não tá doente não, viu pessoal É só pra... Ah, gente Fortalecer Você não precisa ficar doente Pra tomar antes Você pode tomar se estiver doente Mas se você tomar antes Bom que o sistema imunológico fica forte Entendeu? Então... É hortelã esse, né? Até lá Se for só você em casa Você pode botar menos que isso aqui, né? Porque é pra três pessoas, né? Que todo mundo Quando pega uma gripezinha Se espalha rapidão Aí pronto Deixar pra plantar Erva doce agora Hummm Realmente ela tem cheiro de um doce Se você botar pouco Se você botar pouco Se você botar muito não Pra não dar de arreia Né? Dá? Hummm Isso, ela solta Aí prisão de vento e já sai É uma doce E agora Cadê aqui? Acho que não tá empedrado não Se empedrar porque o mel não é bom É mel falsificado Vai medir Vai medir Porque não mede na tampinha mesmo Não Isso aí Já vai cozinhar com o mel dentro, é? Vai tirar o efeito do mel Bom, qualquer coisa Bota só um pouquinho Qualquer coisa a gente bota no copo Não, só seria doçar depois com o mel Pra não tirar o efeito Com o copo de cada um, né? Aí corta isso aí Agora eu vou deixar ferver Aqui Tá fervendo? Pode mostrar perto Tá vendo aí Tá vendo não Tá vendo não Colocou agora Hummm É igual a tampa Hummm Tá bonito O cheiro tá ótimo O cheiro tá uma delícia Ha, ha, ha Cuida, Caíru Cuida pra não estourar o copo, viu? Porque ela é muito quente Se estoura o copo Olha o que se faz Você faz isso aqui, ó Pegar Peraí Que minha mãe aqui ensinando como não explodir o copo da tua casa Tá Tá Aqui Pega o vapor O copo não estourar Pode deixar o copo na mesma temperatura Porque se tiver temperatura diferente vai ter um choque térmico E isso vai quebrar o vidro É isso? Aham Olha, minha mãe tem a gente de física Cadê a colherzinha? Pai, aqui não tem colherzinha não, mãe Aqui não tem frescura não É colherzão mesmo Ah, vou botar o mel? Não já botou aqui dentro? Ué Adoçar mais a vida Poxa ver, né? Se tiver muito doce eu não vou conseguir beber Vai começar Vai tomar chá É um porco purgante Eu sempre sei que não gosto de chá sou eu Pronto Já tá na temperatura ambiente Ó Pronto Agora você coloca também Vou colocar só pra mim então Coloca um pouco, senão vai ficar doce demais Você não vai conseguir beber Ai Jesus, tá calor Meu Deus, como tá quente A cidade tá quente demais Olha que trovejou hoje, meu Deus Bote pouco pra mim porque eu sou meio enjoada com chá Só um pouco mesmo Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Pronto Olha que a chá sou eu preciso tomar aqui É Se ela já tá... Ela já tá... Ela já tá começando a ficar doente já Como é que esse calor? Puxa, calor é Eu tô muito bem frio Não pode não Dói, tá muito quente Deixa eu ver se tá bom Puxa de mel Cadê a colherzinha? Aqui Colherzinha, aquela colherzinha Ah, vai pegar a colherzinha linda Cadê a colherzinha? Cadê a colherzinha? Cadê a colherzinha? Cadê o mel? Gente, esse mel deve tá uma delícia É mel com própolis esse Três... 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 Acho que três dão, né, pai? Quando o rico chegar ele vai tomar também Agora mexendo, 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 mexendo E aí, ficou bom o seu? Vou pegar mais mel Pega mais mel Sabe o quê? Você botou dois limões e você vai botar um só Um monte de gente E também sua quantidade tá mais, né? Hum... Vai ficar uma delícia esse chá Menina, orégano, limão Erva doce Só faltou poeijo aí dentro Eita Eu sabia disso na hora da compra Plantar mais um pouquinho Porque... Antigamente tinha que encontrar coeijo em qualquer lugar Até que tal Que hoje Ninguém planta mais Ervas medicinais Tá vendo, pessoal? Eu sou a mãe de Cairo Cairo, vamos brindar? Tchim, tchim É claro que vamos Tchim 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 O limão tá forte aqui, viu? Ainda pega mel Tchim Tchim Tá espantando sua gripe aí, já Garganta foi em burro Já fugiu dessa hora Hum, mas tá gostoso Hummm Ainda pega mais mel, viu, Caio? Ok. Próximo, um limão só. Eu vi que você tava botando muito limão. Mas é bom. Quanto mais limão, melhor. Olha, pra mim tá ótimo. A senhora que não gosta muito de limão. Pra mim tá ótimo. Meu açúcar já é baixo. Tu é doido. Eu vou tomar limão. Tomar esse negocinho açúcar. Ok, pessoal. Se você não gosta muito de limão, bota um só. Tá vendo, pessoal? Bote um limão só. Caio exagerou aí. Mas eu gostei. É, mas é só botar na quantidade certa o mel que fica uma delícia. Hum, gostoso agora. Delícia mesmo. Tá gostoso. O importante é fazer bem. Pera aí, pera aí. Eu também mais um bom, lixo. Calma aí. Hum, hum. Dá pra segurar. Vai ser sua vez agora. Bom, pessoal. Hum, ótimo. Amanhã não vou ter mais problema na garganta. Talvez eu tava foca. Se você quiser ir tomar chá frio, ou gelatório, tomar. Mas, com esse negócio de gripe, inverno, é melhor tomar quente. Ou morro, não é? E lembrando, se você for pra cidade, aí precisar. Não esqueça das suas máscaras aí. Lave a mão com álcool em gel. Álcool normal, se não tiver. Vinagre, se tiver acabado no álcool em gel, porque aqui já acabou. Água bórica ou água oxigenada também funciona, viu, gente? Isso aí, todo mundo pega álcool em gel, esquece esses aí. E ter fé em Deus. Muita fé em Deus. Com certeza. Ah, são os exercícios aí, já que você tá em casa. E qualquer pano cobrindo seu rosto já serve. Não precisa ser uma máscara, não. É. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se inscreve depois no canal básico de aumentar no próximo vídeo. E com a participação da mãe de Cairo. Ah, minha mãe tem um canal no YouTube. Chama Canal da Céu. Se quiser dar uma conferida, dê lá. Tchau, pessoal. Quadrado. Quadradinho. Não, quadradinho. Não, pause. Não, quadradinho. Não, ANY, quadradinho. Não, pause. Não, pause. Ah, quer que? of Bow的话. Ah. Uh, uh. Uh, uh.